bom dia a todos do canal seja bem-vindo ao canal Antônio da Zoquídea se esse vídeo interessa você vai lá dá um joinha inscreva-se no canal acione o sininho assim você tá recebendo todos os vídeos que eu estará postando deixe seu comentário ajuda muito o canal a crescer e hoje eu quero mostrar aqui para vocês hoje a foração dessa zoquídea a pena que já tá quase terminando já a foração e aqui eu cultivo essas chuva de ouro no coqueiro também tem essa também o cídeo espacelato e aqui ela ela forma tá formando uma toceira quero falar para vocês que essa o cídeo espacelato aqui ela deu 12 artes a pena que a foração dela já terminou mas a toceira bem grande está muito saudável eu admiro muito essas zoquídea o cídeo espacelato e eu acho elas muito muito interessante e aqui também tem uma chuva de ouro eu quero mostrar aqui para vocês outra chuva de ouro que tem aqui aqui eu tenho uma o cídeo púlmula ela está com foraçãozinha agora a foraçãozinha dela é bem pequenininha aqui ela também está sendo cultivada no pezinho de laranja também aqui eu tenho uma chuva de ouro essa aqui tá elas não pega assim aquele sol muito um muito forte ela tem um coqueiro que para trás ela um pouco do sol ali de uma hora e duas horas então a pena que terminou a foração dessa zoquídea está terminando eu essa zoquídea aqui fica aqui na praia e eu não tive quando ela estava com foração eu não tive tempo para eu vim fazer um vídeo eu até queria fazer um vídeo quando ela estava com bastante foração mas não deu para mim vir então a foração dela já está terminando aqui também engraçado que essa zoquídea aqui ela dá bastante capra né é bem diferente lá em são paulo eu cultivo lá a minhas é muito raro da da essas cápolas aqui 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 na praia dá bastante acho que é por carro dos das abelhinhas né então aqui é tudo chuva de ouro a pena que eu queria fazer um vídeo para vocês quando tá bem assim que ela está com a foração mesmo ela fica bem amarelinha mas na próxima vez que eu fizer um vídeo delas eu vou tentar fazer quando está com bastante foração aqui eu tenho mais outra também no coqueiro então a foração mesmo aqui vem dizer já já terminou mesmo aqui é chuva de ouro e oxídeo espacelado aqui também eu tenho uma tem uma grapete é aquela o que já que ela tem um cheirinho de uva né ela é muito linda a essência dela ela é uma filha bem cheirosa então aqui eu tinha eu plantei assim um dois bubinho e aí o bubinho vai formando assim a torceira ela está bastante torceirada então para você cultivar essas oquídeas é importante que você cultive ela assim na na minha sombra não precisa ser cultivada num sol pleno pode ser assim na minha sombra que dá muito certo para ela não queimar as folhas delas e ela está sempre com foração você não corta a haste dela porque ela vai bifocando e rai sempre está dando foração oi to to esse aqui é o to e aquela ali a catarina oi catarina a catarina é muito arteira né catarina o to já é mais sossegado né to então é para você cultivar essas oquídeas você pode estar usando aí um uma terra assim um carvão faz um mix aí que dá muito certo para ter uma boa drenagem se você estiver cultivando assim na terra é importante que essas oquídeas você coloca o esse estreco de gado que elas gostam muito essas oquídeas terrestres e coloque o estreco mas assim quando ele estiver curtido e também você pode estar acrescentando aí o bocado que eu falo para vocês aí que dá muito certo essas oquídeas gostam muito desse desses adubo orgânico então era isso aí mesmo que eu ia mostrar para vocês hoje o coração das oquídeas a pena né que o coração já já terminou então pessoal nós todos aí ficamos com Deus é pessoal vocês aí do canal eu quero desejar para vocês um feliz ano novo muita saúde aí para nós todos e muito sucesso aí na vida de vocês aí é inscrito ou não inscrito que seja um ano mais que seja um ano bom para nós e agradeço muito aí vocês todos do canal e até o próximo vídeo tchau a todos um abraço aí para vocês todos do canal tchau